Nós estamos aqui na Sierra mais uma vez para falar e lembrar você que você ainda tem esta semana para passar por aqui comprar peças de qualidade, de bom gosto, com preço incrível, descontos especiais. É isso mesmo, é a última semana da Sierra Off. Nós estamos aqui com o Wagner para falar um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Última semana então? Final, reta final da campanha off. Mas ainda dá tempo da pessoa vir aqui. Com certeza. Eu queria que você falasse, tudo que está aqui, que a gente já mostrou, todos esses produtos são selecionados, estão com preço diferenciado abaixo do preço normal quando ele está na loja. Sim. Passou o dia 30, volta tudo o preço normal. Sim. A campanha off, já falei anteriormente, em outros programas, ela realiza, são duas por ano, né? Então nós temos sempre no início do ano e sempre no final do ano, né? A campanha inverno, até por causa do momento que ela é feita, sempre tem um resultado maior do que a do início do ano. Do início do ano. São descontos reais que variam hoje, em média, Valdeci, está dando 46% de desconto do preço normal em relação ao preço da campanha. Então, como é que é feito isso? A Sierra faz uma negociação com os fornecedores, tecido, espuma, madeira, consegue um preço de compra mais reduzido, né? E repassa isso para nós, logísticos, nós repassamos o consumidor final. Então é uma cadeia, né? É praticamente um preço de fábrica, tá? Nesse preço de campanha, né? E são descontos reais, o nosso consultor apresenta para o cliente o preço real da peça e apresenta o preço da campanha off. E a pessoa, se quiser confirmar esse preço real, quando sair da campanha, é só virar aqui quanto custa esse estofado aqui, por exemplo. Vai estar lá o preço real e o preço que você pagou. E o bom disso, por isso que eu acho que é muito real e faz sucesso mesmo, porque não é produto que vai sair de linha. É um produto que, pela negociação, você tem a oportunidade de comprar um produto de qualidade, com preço diferenciado, e aí você passa a ser cliente da Sierra. Na verdade, é um truque isso, né? Você consegue o desconto, capta você, é uma estratégia, porque você compra o produto e você vê que tem qualidade. E daí, com esse desconto especial, fica praticamente impossível você não levar os produtos de qualidade. E essa campanha, você falou que faz muito sucesso, eu acho que eu sei. Está na reta do final de ano, a pessoa já pode se preparar, porque isso aqui é tudo encomenda. Não é produto que está na loja, né? Ela vai encomendar na cor, no tecido que ela quiser, e aí chega para ela. Vai ver qual, ah, eu quero estofar, esse tecido fica melhor no projeto, vai encomendar nesse tecido, é um produto novo. Sobre encomenda. Sobre encomenda. É um pedido. É um pedido, não é uma peça que está no showroom, que está há um ano, dois anos, vamos fazer um preço especial para ser comercializado. Não, são produtos direto de fábrica, são produtos novos para o cliente. Muito bem, passe por aqui, pegue essa revista, traga o profissional que está te auxiliando, e aí você garimpa todas essas peças especiais, compra com desconto especial, isso leva 45, 60 dias para chegar, no final do ano você vai estar com a sua casa linda, e com desconto de até 46% num produto novo de qualidade, que tem uma sequência. Daqui 3 anos, 4 anos você vai vir aqui, seu sofá, sua poltrona vai estar nova ainda, e o seu produto está ali, porque são móveis clássicos com uma pegada contemporânea e super moderna. Esse telefone está no vídeo, lembrando então, última oportunidade, até o dia 30 você pode vir aqui fazer bons negócios. É isso? É isso mesmo. Obrigado, sucesso na loja. Obrigado, Luz. Quando se tem qualidade em produtos, é impossível não fazer sucesso. Se erra mais que um móvel, um conceito.